Fala pessoal do Debate Bola Fute 7, aqui David, para trazer mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, quero dizer a vocês que não esqueçam que amanhã, sábado, temos clássico grenal, aqui na Arena do Grêmio. Um clássico que pode alavancar um time na tabela, travar o outro, aumentar a hegemonia do Grêmio nos clássicos grenais, nos últimos anos, o Grêmio pode chegar a ficar a 11 grenais sem uma derrota. E o Internacional, então, nem se fala, só quer saber de vitória. Mas por que eu lembrei desse grenal? Porque Inter e Grêmio estão agora em um grenal diferente. Um grenal por um jogador, um atleta. O jogador é do Benfica, de Portugal. Mas antes de falar sobre esse atleta que está fazendo a dupla grenal, fazer um grenal diferente, pela compra desse atleta, queria pedir a vocês que ainda não se inscreveram no canal, que não são inscritos, que se inscrevam lá, ativem o sininho de notificação e deixem aquele like caprichado, que é para fortalecer o canal e cada vez mais a gente ter um conteúdo diferenciado ou diferente para agregar cada vez mais as notícias que vocês procuram por futebol. Bom, pessoal, como eu falei antes, Inter e Grêmio estão travando um grenal por um atleta. O jogador do Benfica, de Portugal, ele é argentino. É Franco Servi, atleta que já jogou com o Eduardo Cudê no Rosário Central. É um meia, muito habilidoso, que faz várias ultrapassagens, procura sempre um dois, é jogador de aproximação, um jogador bem polivalente no meio de campo ali. Então, esse jogador internacional, há mais ou menos um ano, já procurava por esse jogador, já tentava a contratação desse jogador. Porém, com a pandemia, deu uma travada nas negociações. Com a volta, o Inter voltou a investir de novo, ainda mais depois da notícia de que talvez teria a venda ou não do Edenilson para o mundo árabe. Então, o Internacional voltou suas fichas de novo nesse atleta. Mas o que aconteceu? Por que é um grenal agora? Porque o Grêmio, com essa possível negativa do Cavani em vir aqui para a América do Sul, e querer ficar lá na Europa, o Grêmio quer contratar. E pensou nesse atleta também. E o que acontece? Grenal, grenal para esse atleta. Porque os dirigentes de Benfica já disseram para uma TV de Portugal que tanto o Inter quanto o Grêmio querem esse atleta. As direções ainda não se manifestaram, ou a direção do Grêmio, porque a direção do Inter já tinha se manifestado já no início do ano, dizendo que queria esse atleta, e com certeza é um ótimo atleta. Então, qualquer time aqui do Brasil gostaria de ter esse atleta. Bom, por que eu falei que é um grenal? Porque em véspera de grenal na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, viram uma notícia dessas? É para apimentar mais ainda esse grenal. Vocês não acham? Bom, como eu vinha falando antes, sobre Cavani, é que o seguinte, Cavani não mostra mais o mesmo interesse em voltar para a América do Sul que ele tinha lá no início. Logo no início das tratativas que o presidente Romildo Bozan falou, que tinha conversado com o atleta, que o atleta tinha falado, dado a sua palavra, que caso não conseguisse uma proposta que ele achasse interessante até o dia 5 de outubro, que já está chegando, hoje é dia 2 de outubro, ele viria jogar no Grêmio para jogar uma Libertadores, que é um sonho seu. Bom, esse ânimo que ele tinha por jogar aqui na América do Sul, por jogar uma Libertadores, parece que ele já não tem mais. Ele e seu empresário, que é o seu próprio irmão, mostraram um interesse enorme em continuar na Europa. Quanto a isso, alguns clubes da Europa viram que tinham a possibilidade de daqui um pouquinho o atleta diminuir o seu salário e eles aí investirem no jogador. E parece que entrou na jogada agora o Manchester United. E parece que tem tudo para ele jogar a Premier League. Segundo notícia do jornal inglês Daily Mail, Edinson Cavani estaria praticamente acertado já com o Manchester United para jogar a Premier League, a pedido do seu treinador, o jogador Soskayaer. Para quem não sabe, Soskayaer foi um dos grandes nomes do Manchester United na década de 90. Ele era um jogador que podia jogar tanto de lado quanto centralizado no ataque do time inglês. Como ele já é do local, ou seja, um atacante, ele sabe da importância de ter um jogador como Edinson Cavani no comando do ataque de uma equipe. E esse jogador, o Manchester United já procura há muito, mas muito tempo mesmo e ainda não encontrou. Agora pode ser que Cavani seja o cara do ataque dos Red Devils, com os Diabos Vermelhos. Vamos ver agora se realmente ele firma com o time do Manchester. Enquanto a torcida do Grêmio esperaram ou não esperaram o Cavani, eu que achei que possivelmente ele viria para o Grêmio, porque nenhum time ia querer pelo alto valor que ele pediu, dei meu braço a torcer. Eu acho que agora realmente ele não veio mais para o Grêmio mesmo. Adeus Cavani. Agora é olhar o Cavani jogando a Premier League. Espero que todos tenham gostado dessas informações de hoje e até mais!